Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje vou mostrar um pouquinho para vocês da Luna. A Luna é uma das cachorrinhas que eu estou trabalhando. Ela vive em uma casa com um grupo de cães, são oito cães na verdade, na casa dela. E a gente está trabalhando bastante o comportamento de um de cada um deles por vez. A Luna é a fêmea de personalidade mais forte da casa. Ela tem um histórico de muita excitação, muita impulsividade, muita intensidade, né? Uma das grandes reclamações dos tutores dela é justamente a intensidade dela na rua, algumas explosões em relação a encontros com outros cães e coisas diferentes. E o que eu quero mostrar para vocês aí é como que a presença de uma pessoa e a direção e orientação ao longo de uma atividade com uma caminhada fazem diferença? Vocês vão ver aí uma cachorra muito diferente do que eu acabei de descrever. Por quê? Qual que é o elemento diferente nessa equação? O que eu faço quando eu pego cães novos é não existe negociação no início. Isso é muito importante para vocês lembrarem porque se você negocia, ou você dá muita oportunidade, ou você abre o precedente para tomar as decisões, você imediatamente perde o controle. Vejam que quando você se posiciona da forma correta e você deixa claro que essa é uma atividade direcionada por você, o cão não tem nenhuma outra opção a não ser se colocar numa posição mais submissa de seguidor. E é isso que você quer. Vejam como é importante o cachorro andar ou do seu lado ou atrás de você e como isso te dá uma enorme vantagem diante de distrações. Por quê? Porque o cachorro tem que olhar para você primeiro, ele tem que seguir a sua direção primeiro. Quando ele está na sua frente fisicamente, você está lá atrás, ou seja, a sua influência é muito menor. Vocês vão ver aí que a única coisa que eu faço com ela é reposicionar ela em alguns momentos. Ela é um pouco insegura em relação a algumas coisas da rua, ela não tinha hábito de sair muito, então alguns barulhos, algumas coisas deixam ela um pouco incerta, então de vez em quando ela vai muito para trás de mim. Vocês vão me ver tensionar um pouco a guia quando ela fica muito distante ou quando ela sai da posição que eu quero que ela esteja. A minha intenção aí é fazer com que ela fique literalmente do meu lado ou um pouquinho só atrás de mim. Então, agora eu passei ali para uma situação onde tinha algumas pessoas, ela retrai um pouco e eventualmente eu posiciono ela de volta. É interessante você ver o comportamento da aluna aí, porque dentro de casa ela é extremamente dominante, ela é aquela cachorra que chega e vai direto em cima de você, senta no lugar mais alto do sofá, é a que mais desafia os outros, assim, com exceção de um dos machos da casa dela. Então, é importante você ver que a mudança, ela pode realmente ser instantânea se você se posicionar da forma correta, se você passar a informação para o cachorro da forma correta. Então, a intenção aí é ela ser a minha seguidora, eu quero que ela venha comigo nessa atividade. Então, todas as vezes que ela se distanciar um pouquinho, for muito mais para trás, se distrair com alguma coisa, eu chamo a atenção dela só, tensionando um pouquinho a guia, até ela voltar para a posição que eu quero. Uma vez ela na posição que eu quero, a guia está relaxada, sem problema nenhum. Essa área onde ela mora, as calçadas são mais estreitas, então a gente não tem muita alternativa a não ser passar muito perto das distrações. Então, é importante você colocar o cão numa situação onde ele vai ter sucesso. As paradas são importantes, aí vocês vão ver a carinha dela. É importante ela entender que quando você para, ela também para, ou seja, ela pode olhar ao redor dela e ver o que está acontecendo, mas ela tem que ter certeza que a direção vem de você. Esse, gente, é um papel extremamente importante. Eu vejo muita gente ter dificuldade em coisas simples, como caminhar com os cães, porque as pessoas, às vezes, não sabem se posicionar, não sabem dar essa orientação e dar essa direção. E vocês vão ver que eu deixo ela parar e cheirar um pouco, mas é nos meus termos, as coisas têm que acontecer nos meus termos. E não é porque eu não quero nunca dar a oportunidade do cão fazer escolhas, pelo contrário, mas antes do cão fazer as escolhas, você tem que ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Lembra, gente, esse mundo urbano é o mundo nosso, não é o mundo deles. Então, é nossa responsabilidade ensinar o que eles têm que fazer, mostrar para eles como que eles têm que se comportar nesse tipo de cenário, em cada situação. Eles precisam dessa orientação, eles precisam dessa direção. Esse não é o momento de conversar, de falar o quanto ela é fofa, o quanto ela é linda, nada disso. Esse é o momento de mostrar para ela como que a vida no mundo exterior funciona, como que ela lida com carros, com pessoas, com barulho de ônibus, com outros cães, enfim, com tudo que aconteceu ao redor dela. Esse é o momento de você ganhar a confiança do cachorro, e muita gente perde essa oportunidade por um conceito errado, que é, às vezes, as pessoas acham, ah, quando o meu cachorro sai na rua, é o momento dele, é o momento dele se distrair, é o momento dele fazer o que ele quer. E não é verdade. Muitas vezes a gente perde a confiança do cachorro justamente em momentos como esse. Ele tem que se sentir seguro do seu lado, o cachorro tem que ter a certeza que você sabe o que você está fazendo, para assim ele poder te seguir. Se em algum momento ele se sente desprotegido, vamos dizer assim, ele sente que você não sabe o que você está fazendo, vai ser muito mais difícil para ele confiar em você. Então, ele vai ser obrigado a trazer para ele essa responsabilidade e, eventualmente, ser a figura que vai definir o que vai acontecer ao longo do caminho, e não é isso que a gente quer. É aí que começam os problemas de reatividade, os problemas eventuais de agressividade, ou de descontrole na guia, que, eventualmente, fazem com que muita gente deixe de caminhar com seus próprios cães. Então, não é uma coisa complexa, tá, gente? É uma coisa, na verdade, muito mais simples e muito mais primitiva do que a gente imagina. É a forma que você se posiciona, é o jeito que você lida com a atividade em si, é a maneira como você conduz a atividade com o seu cachorro, é só isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, essa é uma hora que eu vou atravessar a calçada, e justamente na minha frente vai ter uma pessoa com o cachorro solto, sem guia. Tá vendo? Vocês não vão ver ele, mas o que é que eu fiz? Eu me reposicionei, tá vendo? A cachorrinha está do lado, sem guia. Eu simplesmente me reposicionei e abri espaço da calçada para que ela pudesse passar e a gente continua normal. A Luna tem um histórico enorme de reatividade com outros cachorros e esse foi um grande teste para ela, porque em situações como essa ela iria latir de forma mais compulsiva e de forma mais intensa. E veja porque a gente já criou uma fundação aí, onde o papel dela ficou claro que é, o papel dela é me seguir. Ela nem passou pela cabeça dela ter essa atitude. Eu nada mais fiz do que reposicionar ela, eu esperei, eu vi o cenário, a calçada era muito estreita, eu simplesmente abri espaço para que a outra pessoa passasse com o cachorro e a gente continuasse a nossa caminhada. Eu não fiz disso um evento, eu não fiquei conversando com ela, eu não congratulei ela, nada disso, eu só segui em frente. Então, eu fiz disso um episódio neutro, mais simples possível, e é isso que vocês têm que fazer, principalmente quando vocês estão lidando com casos de reatividade, onde você, aquilo que um dia foi um grande evento, hoje não é nada demais. Então, o que eu quero que ela veja é, na rua, outros cães nada mais são do que elementos de neutralidade, eles fazem parte do ambiente urbano, como todas as outras coisas fazem, e pronto, nada mais do que isso. Então, o segredo de uma boa caminhada, o segredo de toda a parte comportamental dos cães, é literalmente a simplicidade. Você tem que entender o quão simples é o papel do cachorro e trazer a responsabilidade para você como ser humano. É você que toca essa atividade, é você que guia o cachorro ao longo do caminho, é você que direciona, e todo esse direcionamento, essa orientação, não requer interrupções, requer correções e chamadas de atenção para que o cachorro realmente entenda o que fazer. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês, esse foi o pedacinho da volta quando a gente já chegou em casa, espero que vocês gostem desse vídeo, e a gente se vê em breve com mais novidades.